é para falar que está fazendo primeiro vai fazer é um pão de forma no e para sua mãe vai ter também você vai ver isso aqui você vai comer também viu que eu vou fazer é que mais olha que o melhor que a gente tá fazendo pessoal que o melete de você pega o pão de forma nessa tira o miolo a gente vai tirar um miolo para vocês verem como é que é bagunça não tá porque pai cuidando de filha uma beleza né tá vendo aqui ó ó a julia vai tirar a gente vai fazer o queijo você vai tirar o miolo do pão não põe do prato cima do prato cima do prato isso é a mãe dela tá brava já tá pegando nós chama nós de jeito aqui porque tem a gente bagunçou aqui não limpou aí a mamãe pega a lado eu cortando corta bem rente bem no caninho isso quem vê a jujú não sabe alguma coisa ela adriana joa adriana diz que quer adriana do douglas rapaz ela que vai na casa dela fazer qualquer dia para para ela ju qualquer dia eu vou lá na sua casa tá aqui é hoje eu faço ó tá uma delícia hein olha lá ó a jujú tirou o miolo a jujú tirou o miolo do 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 pão de forma isso ó o ovo aqui eu vou cuidar para não se queimar moça se queimar eu vou preso tá bom tá bom isso aí já tá bom já ó cuidado para não se queimar vai o pai vai segurar a panela isso pode pôr isso agora agora vai com a panela baixinha aqui ó nossa tá tudo torrado aqui pera aí com a panela aqui o jujú pega o pão de forma vamos fazer o povo ver você fazendo pão ó ela pegou o pão primeiro a base primeiro ela mexeu o melete aqui né deixa o melete já prontinho aqui nessa vasilhinha aqui né jujú aí ela mexeu tudo ali colocou calabresa tomate cebola dá para não se queimar para não se queimar agora agora o que que tá fazendo ela tá colocando o melete bem no meio do pão ali onde você já tirou o miolo ó que legal tá bom tá bom só põe agora um uns pedacinhos de calabresa uns pedacinhos de sim isso moça tá bom tá ótimo ótimo olha que legal ó passou um pouco porque a julia colocou muito mas é legal né jujú tá inventando bastante moda aqui onde que você aprendeu isso aqui jujú com você comigo a gente viu na onde que a gente viu depois eu vou cortar aqui cobre pessoal ver vamos ver ó o lelo tá assistindo a jaqueline tá assistindo pereira adriana tá gostoso jujú o pessoal tá curtindo tá mandando joinha para você tem bastante gente assistindo jujú tá gostoso gente quer ver que é legal ó esse aqui gente parece que ó é muito gostoso ó ó o queijo ó ó o queijo ó aí você é doido gente negócio é bom demais pegar um pedaço também né também mereço né arroz completo ainda não ainda não arroz tá assistindo arroz e da igreja é é é pronto pra vocês também arroz é cozinheiro viu é ela entende Tá bom? Mande um abraço pro pessoal que tá assistindo, hein, Juju? Um abraço, gente, um beijo Vou fazer mais aqui, ó E mais aqui, hein? Também vou fazer pra minha mãe Qualquer dia também Se vocês quiserem, eu posso na sua casa também E vou mandar também pra vocês O pão também pra vocês experimentarem Se vocês quiserem fazer Você pode pegar o pão, assim Comprar o ovo tudo certinho Calabresa Queijo, mussarela, né? Ó o Nilson Tá assistindo também o Nilson, manda um abraço pro Nilson Abraço, Nilson Ó, vou fazer mais um Que legal, né, pessoal? O que eu quero lembrar pra vocês Ó, lembrando que Na bagunçou com a casa aqui A minha mãe vai me matar, Celiana Que a gente tá bagunçando tudo Aqui fazendo uma bagunça, panela Sujeira E ela já me chamou até que Ela já me chamou no WhatsApp Ó o queijinho Já me chamou no WhatsApp aqui E falou Que bagunça que é essa? As panelas, Júlio? Diz que vai pegar e eu de jeito E a Juju Mas tá bom, né? Fazer o quê? O que vale é o momento com a Juju O pai continua gravando, tá? O pai tá gravando O pai tá ao vivo Você tá ao vivo no Facebook? Ô? Você tá ao vivo É por isso que o pai falou Ó, o Rogério tá assindo O Hélio Tumelo Tá assindo Um abraço Pra você Um abraço Pessoal Tem momentos com os nossos filhos Que vai ficar gravado Pro resto da vida Então A gente tem que aproveitar, né? Hum Quando Meu pai morrer Ô, louco Eu não quero que ele morre Quando ele morrer Eu vou lembrar disso Você quer matar eu já? Meu pai do céu Tá repreendido isso aí, mano? Gente, eu vou pegar um pedaço Tá gostoso Alguém quer aí? Hã? Tá bom o negócio Queijinho, cebola Não pode falar com a boca cheia, né? Hum Júlia Oi, Jack Tudo bem? Ó É Agora a gente vai virar isso aí Tô falando de boca cheia Segura a panela pro pai Ó A Júlia botou muito Muito omelete aqui Então deu uma explodida Mas tá bom Ó Ó Ó Olha que legal Pode deixar esse pedaço aqui, meu pai Não, pode deixar Hum Pode Gente, fica muito bom, gente Ó, gente Ó Ô, Júlia Limba esse prato pro pai Uhum Vem pra lá Água? É, pra passar uma água nele Pra passar um pano Tá aqui o paninho Tá aí, Silva A Josi A Júlia da Sino Ê, Júlia Eu tô plantando com a Juju aqui Josi Ela tá fazendo pão de forma com 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 omelete Sabe? É Tava aí bagunçado Gente, me perdoa pela bagunça, viu? É que eu não manjo muito de 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 Essa parte de De como tem que tá Mas aí, ó O Júlia tá limpando aqui Bonitinho, né? Porque tem que tá tudo organizadinho Tô tentando, viu? Ó Pegamos pão de forma, pessoal Tá vendo que pão de forma? A gente viu na televisão A gente viu na televisão o quê? O pessoal tirou Que a Júlia vai tirar aqui pra vocês verem, ó Júlia tira bem rente aqui, ó É Pra colocar Isso Vai Vai lá A Aline Morelli tá assistindo Tá com a mãe dela A mãe dela vai matar nós Essa tá aí a Júlia em casa Não, tira bem rentinho, Júlia Tá certo? Sim, ó Bem aqui no cantinho, ó Ó Segura aí Entendeu? Ó Bem rentinho O Caio tá assistindo Ei, Caião Um abraço, hein? Pessoal lá dos Estados Unidos Tá vendo também Maravilha É, tá dos Estados Unidos Tá vendo? É, tá ficando famosa, Júju E aí, galera O que a gente tá fazendo? Pegando pão de forma, né? A gente tá tirando o miolo do pão Todinho no meio do pão E aí que acontece Aí deixa o pão assim A gente preparou um omelete gostoso Joga no meio do pão E fica uma delícia Ju, cuidado pra não te queimar aí, mulher Se queimar aí, eu vou preso, hein? Para, para, de graça É, você quer ser o pai preso? Tá bom, pai? Hã? Tá bom? Vamos ver, peraí Como que tá Eita, ó Gente, ó Olha como começa a ficar aqui no meio, ó Com queijo Vocês não tem noção Deixa eu deixar um pouquinho Dá mais uma douradinha, Júju Enquanto isso Eu vou fazer mais, né? Vai preparando mais pão? Já preparei aqui Já preparou aqui Um, dois Olha o Valdivino Ei, Valdivino Aí sim, meu irmão Pai, Senhor Deus abençoe, brother Gente, que bagunça Meu pai do céu Deixa eu tirar essas coisas pra cá Ai, meu Deus Legal, né, pessoal? E a avó Alena, tá assistindo? A avó Alena, que após a avó Alena vai assistir Eu procuro fazer o quê? A gente tem que treinizar o momento com os nossos filhos, né? Com aquelas pessoas que nós gostamos, né? A gente não sabe o dia de amanhã Então temos que fazer o melhor hoje Principalmente com os nossos filhos Eu nunca posso fazer com a Júju Procuro fazer Procuro agilizar algumas coisas E se um dia eu não estiver mais aqui na face da terra, né? Ela vai ter esses momentos aí eternizados na mente dela Não, tá bom É isso mesmo, Júju Tá ótimo Vai guardando os miolinhos ali Tá bom esses três Pega o último ali, ó O último pra fazer Olha o Diego Nonato E aí, Nonato, beleza? Larga um pouco do Cartola, né, Diego? Pra jogar Pra fazer Pra ter os momentos com os filhos aí Cartola é forte, hein, mano? Falar de Cartola dá até briga Lá no grupo Pai, posso te dar aí também? Você pode o quê? Te dar aí no ativeiro? Pode, pode tirar Ó, a Júlia vai tirar agora esse aqui E vai mostrar como que tá Está a textura do 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 omelete Deixa eu tirar essas beiradinhas aqui Pra vocês entenderem que isso aqui é um pão de forma Ó, eu tirei três Ah! Meu pai de céu Filmar e E fazer as coisas ao mesmo tempo Tá O pai vai pegar pra si aqui Pera aí Pera aí Licença aí Licença, licença, licença Tira Ó Isto A Tati Manda mais pra Tati A Tati vai dizer Ai, que linda Tchau, tia Tchau, tia Olha o que eu tô fazendo Oi, gente Corta pra tia Tati ver Pra você ver Pô, ver como é que ficou O omelete Come isso aí Que você tá na mão Pode comer isso aqui Posso comer? Pode Ah, eu quero ter uma errada Mas tá bom assim, né Tenta um pedacinho pessoal Ver o queijo no meio Pai, come você primeiro o pedaço Eu tô filmando Eu não consigo falar muito Não bota o teu braço, hein, moça Olha o queijo, gente Olha Come, Júlia Ah, meu pai Tinha vindo uma bagunça aí Olha o Rodrigo Anacleta Assim também Tá todo mundo assistindo Tá Então vamos fazer outro Pessoal ver O pessoal que tá chegando agora Tia Tati A Júlia falou Se quiser Ela vai na sua casa Fazer pra você, tá Você vai, Júlia Na Tati, lá Pra calalesca e não caio Olha lá Come logo isso aí, moça Olha lá A Júlia vai pegar o melete agora Vai jogar aqui no meio Vai com calminha Pega queijo Pega Isto Pessoal, um abraço aí Pra quem tá assistindo aí Mandando um oi pra Júju Pra mim Tá bom, Júju Tá bom, tá bom Ó O vídeo vai continuar Não vai acabar ainda Fica vendo aqui Que legal Ó Ó, gente Ó, pai Pega um cheio aqui Peraí Ó A textura do danado Ó A Monique Tá me assistindo, Júlia Monique Tem queijo Ó Que legal Isso aqui é um pão Eu que fiz, Monique Você que fez? Um abraço É, pai, mas já vou na sua Se você quiser Eu vou na sua casa aí Pra fazer também o melete pra você Tá bom? É, porque você quer Ai, tem que ver? É É Que bom, hein? Muito bom, gente Gente Tô metendo com o ovo Que é o melete, pai Já tem o ovo E a mussarela Ó Nossa, tá bom, gente Tô me batendo de comer Comer o melete com o pão Que bagunça, ó Só que é resultado Controle É É assim mesmo, gente Vai ser arrumando aí Nos próximos vídeos Ó, mãe Mãe Vou fazer um pra você Tá bom? Vai fazer um pra mãe, Jú? Vou fazer dois Tá bom, então Aí quando eu chegar aqui em casa Vai tá tudo prontinho Vai? Vai Que bom Ó, tem muitos aqui ainda Pra ficar Tem três Agora vai ter quatro É Ó Os três aqui Hum A Célia já me chamou Falou assim Mãe, aquela panela lá no fundo Lá, amor Ah, Célia Esquenta não É o momento Vamos viver o momento Tô comendo, hein, gente Por isso que eu não posso Ô, mãe Você vai ficar brava Mas Você tá brava Mas como Mas quando você vem Seu melete Que você vai comer Você vai querer um óleo Se não tá comendo Eu tá se matando Aqui o da minha net Tô comendo muito, né, Jú? Ó Pra minha mãe, né? Hum Mas é mais ou não Dá um tchau, pessoal Que ela vai sair, tá, Jú? Tchau, pessoal Depois eu já vou aqui Depois eu mostro pra vocês Tá bom, gente? Jóia Tchau Tchau nada Vai ficar passando Não quero nem saber A Priscila da Sino Priscila Santos É Bastante gente, tá vendo? Ó, aqui, ó Foi minha, ó Aqui, ó Cuidado pra não quebrar É, se quebrar já era Pessoal, quem tá chegando agora A gente tá fazendo Fazendo Pão de forma Com o melete, né? A gente tirou O miolo do pão de forma Preparou um melete Gostoso com queijo Tomate Cebola Gente, ó o tanto que eu fiz E colocou aqui, ó Jú 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 está empolgada, Jú 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 Jú, a Priscila falou assim Que você tá muito linda A Priscila falou Ó, obrigada, viu? Você também tá muito linda Olha aí, Priscila Gente, obrigado por estar Dando apoio pra Jú Jú aí, ó Tá? Ó, gente, vamos Vamos ver Pode virar, pai? Quer que o pai vira? Aham Segura aqui a panela pro papai Gente, fica bem que legal Muito show Tá mesmo, hein? Vamos ver se ficou Ai Meu Ó Fala aí, diz aí Show Muito gostoso Ó, vou fazer mais, hein, gente? Enquanto vai passando aqui Vai preparando aqui Vai ficar conversando, pô Vai ficar conversando Gente Pra quem não sabe também Que chegou também quase agora Pra ver É, a gente tá fazendo É, omelete O pão Pão de forma? Pão de forma Mas nós não tem forma Não, Júlia Pão de forma é o nome do pão É É Mas nós não tem É Não tem um forno ali pra colocar, né? Forno, é pra colocar Porque é bom fazer no forno, né? É, mas Mais bom Para de cara Para, por favor Desculpa Não pode Mas aí, ó Aqui É Dá pra Fazer na frigideira Dá pra fazer na frigideira Então é pão de forma E omelete na frigideira É Não, não Acabou de virar, moça Vai quebrar aí no meio Deixa preparar direitinho, tá? É Aí a Juju pegou Ó, a bagunça Essa bagunça aqui É da Juju Então ela fez aqui Tanto que a mãe dela Ela vai pegar de jeito depois Tá, se você também aparecer Eu vou fazer também pra você, tá? Pro Pedro, pro Mike Pra tia, pra tios Pra vó, pro vô Pra tia Val Ó, tem cinco aqui já, ó Pra tia Val Pra vó Lene Ela preparou aqui sim Pra vó Neu Pra pôr Nipa Pra colhe Pra tibaril Se esmiouro Eu faço o que que se esmiouro depois Pra comer com manteiga? Pode Tá, então deixa no prato aí Deixa no prato Tá bom? Juju Então dá tchau, pessoal Já tá ficando pronto já o seu omelete Já tá faz tempo Vou tirar o óleo e omelete mesmo, né? Omeleque? É omelete Omeleque Pera aí, vamos ver Vai quebrar É que com uma mão Ó Ó, que bonito, pessoal Que bonito E muito gostoso, viu? Ó o tio Carlinhos assistindo Ô, tio É, eu vou olhar também pra você, viu? O tio Carlinhos? É Vira mais uma vez, vira Mais uma vez, vira Isso, agora deixa um pouquinho Deixa dourar Tem que deixar dourar, viu, pessoal? Que fica legal, viu? Quem quiser chamar a Juju Pra cozinhar aí na casa de vocês Ó E tem um patrocinador aqui ainda Cadê o patrocinador, Juju? Kias Até o povo dos Estados Unidos, né? A Thalita do Lelé está assistindo também Põe aqui agora pra tirar aqui, ó Põe aqui agora pra tirar aqui, ó Isso Cuidado pra não derrubar no chão, hein? Isso No chão vai ficar pro Bob Põe lá de volta a panela Põe pra baixo a panela aqui, ó Pra você fazer outro Pessoal, a Juju vai fazer outra agora Fica vendo, ó A Thalita da China O Kia Olha lá, ó Deixa eu ficar aqui Epa, cuidado com a mãozinha Vai, vai, vai Ó, mistura bem Isso Põe uns pedacinhos de queijo aí no meio Pedacinho de Ó, mas criancinha Você tem que tomar cuidado Com criancinha aí do tamanho De 5 anos De 4 anos Porque Vai ser perigoso, né? Tem que fazer primeiro Pra um adulto pra fazer Pra se queimar Sempre junto com o adulto, né? O Kia disse que vai contratar você Pra trabalhar lá pra ele Tá Tá bom Contar até o sim Eu tô precisando também de emprego Você tá precisando de emprego, Juju? Tô Tá precisando de grana? Aham Mas o que você vai fazer com a grana Se você tiver grana? Vou ajudar Dar coisa pro mendigo Vou ajudar Trabalhar lá Coisa na rua Ela vai fazer trabalho de rua Ela falou A Júlia, eu acho que quando ela quer ser Ela vai ser assistente social Ela gosta muito de ajudar as pessoas Ó, gente Que queijinho Ó Ó Ó Ó o queijo, ó No meio Já vi a cozinheira fazendo e comendo É a Juju Né, Juju? Pode pegar também, ó Dá uma partidinha, vamos ver Dá uma mordidinha Cuidado que tá quente, hein, moça Cadê? Vamos ver Hum A Thalita falou Hum Ah Isso aqui é Juju, gente Juju é uma benção Essa menina aí, ó Ela gosta de De fazer vídeo Ela gosta de ficar É Assim mesmo Sabe o que eu falei assim, ó Eu falei assim, ó Ô pai Eu posso fazer o vídeo ao vivo hoje Pra mostrar O pão na mulher que ela vai fazer hoje? Porque eu quero que as pessoas vejam 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 Aqui tá aqui o pãozinho Aqui, ó Bem bonito Ih, vai demorar um pouquinho ainda, Juju Gente, mas show de bola Acho legal fazer aí, ó Principalmente aí os pais, as mães aí Os responsáveis Pegar o filhinho aí Um momento E ter um momento com eles aí na cozinha Legal A Juju viu na novelinha da Carinha de Anjo Aí ela se interessou Eu vi na Ana Maria Braga também Achei muito legal Aí a gente teve a ideia de fazer Falei, vamos fazer? Vamos Nós estávamos sozinhos hoje aqui Que a senha não tá aqui, né? Teve dar uma saída Aí a gente tá terminando aqui, né? Pai, pronto Depois o pai pega O pai tá filmando agora Depois o pai pega Mas tá bom, pessoal A gente vai desligar, tá? Continuar fazendo aqui em off Aí depois que estiver pronto Que não é fácil Tá, tá Deus abençoe a todos Fiquem na paz, tá bom? Com Deus Boa tarde